Beleza cambada, vídeo rapidinho, último vídeo do ano, e eu só estou passando para poder fazer uns agradecimentos, que eu conheci uma galera muito da hora, e eu gostaria de aproveitar para agradecê-los como o Matheus Miller do canal 4Fasters, a Mila do canal Mila Gamer Linux, o Marcos Garcia do canal Vatroy, o Anselmo Hiker do canal Hiker Linux, o Betão do canal Hightower Branco, o pessoal do projeto Titan Game Studio, que eles desenvolvem jogos para Dreamcasts, estão desenvolvendo jogos para Linux também, o Renato do canal Oficina do Tux, o Ericsson do canal Livre Software, o Júnior do canal Tuxer Games, o Gabriel Lacerda que me enviou uma placa de vídeo quando eu mais precisei, obrigado mesmo viu Gabriel, o João Jota lá de Portugal que me enviou um kit que incluía o processador Core 2 Duo, seja a forma que vocês quiserem chamar, que é um E8600 que eu acho incrível esse processador, até hoje eu acho, mantive o canal durante 3 anos com um processador desse, e foi o João Jota também que sortiu os jogos de Steam para vocês, valeu mesmo viu João, o Jorel que me enviou um HD externo para fazer backup, e teve mais galera, teve gente que me entregou o jogo, que eu não lembro o nome agora, que sortiu o livro entre vocês também, participei de eventos também como a Campus Party graças a Endless, participei do evento Big que é para desenvolvedores de games indie, participei da BGS, do fórum da Red Hat, do evento da AMD graças ao Jonathan, e da Comic Con graças ao professor de ISP Config José Newton, que inclusive é membro do canal Oficina do Tux, teve momentos tensos também devido aos fanboys de GNU graças a série muito além do GNU, os de Intel simplesmente porque eu fiz vídeos sobre processadores AMD, já até me chamaram de fanboy por causa do processador J-Core, que nada a ver, e até mesmo por causa da série A Pior História sobre Linux que já ouvi, e não é a toa que tirou um barato com a cara dele, nos grupos de hardware, mas é isso, ano que vem tem mais, se Deus quiser, desejo a todo sucesso, bora pro arrebento, um abraço e falou! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti